Nossa, minha vida tá muito calor Tá muito calor? Quer que eu pegue uma água pra você? Nossa, bem que eu podia pegar uma limonadinha pra mim Hum, é limonada? Fechou, vou lá Aê, delícia! Oxi, como assim? Como que tá nesse belo dia maravilhosa, hein? O dia tá maravilhoso mesmo Igual você! Que isso, meu amor? Ô moço, para de olhar minha bunda que eu tô me sentindo meio incomodado, sabe? Eu não tô gostando disso aí, não É isso, doutora, mas o que é bonito é pra se olhar, né? Vixi, Zidek, o que esses caras tão falando ali? Fala tu, tropa, fala tu, fala tu, tropa Fala aí, comédia Comédia? Ojeitão, feio? O que vocês tão falando? Ué, tô falando com a moça aqui Tem que ter o nome dela aqui por acaso? Vixi, é o jeitão Hã, tá moscando, persa? Hã, joga a dano da mulher aí, tropa Tá moscando? Vamos, vamos, vamos Eu sabia que você ia fazer isso, vamos Só tem que pegar minhas coisas, porque... Pega lá Hã, joga a dano da mulher Hã, joga a dano da mulher Tchau, tchau.